Oi amores, vim conversar aqui um pouquinho com vocês né, explicar algumas coisinhas, responder alguns comentários né, que fizeram no meu vídeo anterior Eu explicando né, como é que tá passando pela minha cabeça em relação a trazer meu filho pra morar comigo Vocês julgaram horrores, vocês comentaram bastante coisas né, algumas coisas tipo que tem a ver Eu entendo também a preocupação de vocês, eu também né, tenho essas preocupações na minha cabeça Mas é algo que ainda tem tempo, entendeu, pra eu lidar, muito tempo pra pensar, entendeu Mas de uma coisa basicamente certa ele vir, entendeu O negócio é, durante esse período aí que eu ainda tenho tempo, entendeu É estudar a melhor forma possível, sabe, pra eu ter um tempo de qualidade com o meu filho, entendeu E ele ter o pai perto dele, entendeu gente Porque nada vê, eu simplesmente trazer ele pra morar comigo e eu simplesmente ficar só trabalhando E tipo, não ter tempo pra ele, entendeu, pra fazer o que eu quero com ele Que é cuidar dele, ensinar ele as coisas, coisas que é um dever né, de um pai fazendo a vida do filho Então se ele tá vindo morar comigo, é justamente essas coisas que eu quero, entendeu, é ter com ele Tempo de qualidade, coisa que até hoje né, há sete anos assim, digamos assim E eu ainda não consegui ter, entendeu Sempre passava, sei lá, só um mês com ele, entendeu, quando eram minhas férias Então né, modos, vamos lá de ler alguns comentariozinhos O Sebastião Filho comentou Darlene, pra você que mora sozinho, é bem complicado É uma responsabilidade muito grande Você tem que trabalhar de carteira assinada Você tem sua faculdade para realizar Você tem sua casa pra pagar As coisas não são tão simples assim não, meu amigo Pense bem, você tem que estar muito bem organizado Pra poder se concretizar Seus tios têm as responsabilidades dele Nem sempre irão poder te ajudar Exatamente o que eu falei no outro vídeo né Que eu não vou botar a responsabilidade do meu filho nas mãos do meu tio Você teria que ter uma grana reservada para pagar alguém pra te auxiliar Pense bem, meu amigo Você irá ter que mudar sua rotina completamente Tudo de boino Pois é né gente, eu sei Eu tenho ciência disso Que minha rotina irá mudar se dá Dá água pro vinho né E essa questão gente, da grana reservada É algo que também obviamente né, tá em meus planos Daqui pra que ele venha né Eu teria aí uma graninha reservada O Heleno Júnior colocou Falando sinceramente Pense direito nisso de sair do seu trabalho Porque você tem dívidas pra pagar Tem uma casa pra quitar Seus rendimentos do YouTube não estão elevados e nem certos Pois é né Heleno Infelizmente Os meus ganhos aqui do YouTube né Não são tão bons Mas isso é em relação a visualizações Entendeu E eu penso assim gente, o seguinte É tipo, agora Eu não tenho assim tanto conteúdo Entendeu Pra publicar Conteúdos diferentes Entendeu Sempre tá a mesma coisa Esse mês aí deu uma melhoradinha né Nas visualizações Então tipo assim As visualizações gente Tendo em torno assim de 5 mil 8 mil, 10 mil visualizações Eu postando todos os dias Dá pra eu sei lá Ganhar um salário mínimo gente Mas também é uma renda assim Que eu não posso contar Todos os meses Porque um mês pode dar muito bom Outro mês pode dar ruim Entendeu Então eu fui listando comigo Eu vou ter mais conteúdos né Pra postar Porque a minha rotina vai mudar completamente Vou ter coisas novas E nisso o canal vai Alavancar bastante Entendeu E isso trazendo uma renda Entendeu Pra a gente ter Mais qualidade de vida Mas lembrando Que sempre Sem contar Entendeu 100% dessa renda A Sônia Lima Amor Você botou aqui Darly Fico feliz Mas como você vai alimentar Seu filho sem emprego Deus te abençoe Gente Tipo Não é porque Eu Como eu digo Não vou ter um emprego CLT Entendeu Dependendo do caso Que eu vou deixar meu filho passar fome Que eu vou passar fome Entendeu Então Quantas outras pessoas no Brasil Vivem sem trabalhar de carteira assinada Entendeu Vivem de forma Digamos que Autônoma E conseguem sobreviver Conseguem ganhar uma renda boa Infelizmente A cultura Da nossa sociedade Principalmente a brasileira Tem muito disso Entendeu Tipo Quer viver Nesse dom Nessa segurança De CLT Para o resto da vida E a Luísa Nemores Colocou aqui Darly Sair do certo Pelo duvidoso Não é bom Antes de pensar Em sair do trabalho Você pode ver Se não tem outros postos De nove Às dezoito horas Pois é gata Infelizmente Não tem Se trabalha de porteiro São sempre Às seis Entendeu Às seis Não tem boquinha Ou isso Ou aproveitar esse tempo Antes de ir Chegar para Procurar outro emprego CLT Que seja de segunda Sexta De nove Às dezoito Que assim Seu filho Pode sair da escola Para ficar com seus tios Por duas horas Apenas Isso também É algo Que eu estou Tentando fazer Mores Por exemplo Procurar um emprego Que seja das nove De quatro Tipo que precisa Trabalhar apenas Seis horas Por dia Entendeu Que enquanto Meu filho está Na escola Que é escola Tempo integral Eu vou estar Trabalhando Entendeu E assim Conseguindo Ter tempo De qualidade Para ele Porque enquanto Ele está na escola Eu vou estar Trabalhando Quando ele não estiver Na escola Eu vou estar Com ele Ser autônomo É muito estável E depender do canal Também é complicado Você corre risco De ficar sem nada E não conseguir pagar Sua casa Pense direito Além de fato Que perde Sua contribuição Para aposentadoria Desce em férias Direitos trabalhistas Imagina se você Sofre um acidente Ou precisa parar De trabalhar Por razões médicas Com a carteira Você está protegido Por lei Sem ela Fica sem nada Pois é né gata O ruim De ser autônomo Hoje em dia Nesse famigerado Brasil É isso né Que a gente perde Vários direitos Trabalhistas Em compensação Morre de trabalhar É incrível E ela acrescentou Os gatos Vão aumentar Com seu filho Morando com você Pense bem Nisso de emprego Mas tenho certeza Que vai dar tudo certo Vai ser tudo Doro demais O Ian morando Contigo É isso aí Nossa Gente eu fico até feliz Tipo só De imaginar Entendeu Meu filho Todos os dias comigo A Gabi colocou aqui Oi Mori Acho que você está certo Vida CLT É cansativo demais Há vários meios De trabalho Autônomo Uber Entregador Shopping Mercado livre Pizzaria Você pode ajudar Na barricada Do seu tio À noite Enfim Várias possibilidades Boa sorte Mori Vai dar tudo certo Pois é né Mori Tipo assim Na minha cabeça Faz muito sentido Entendeu Ser autônomo Entendeu E ter vários Outros tipos De renda Por exemplo Eu trabalhando Do Youtube O mínimo Que eu ganho Do Youtube Será 500 e pouco 600 reais Entendeu O mínimo Então tipo assim Eu tendo Esse mínimo Do Youtube É trabalhando De Ubermoto Entendeu Se Ubermoto Ou sei lá Para alguma coisa Acontecer Vou trabalhar Na RAP Entendeu Fazer entrega Da RAP Como eu já fiz Ela falou Tem a barraquinha Do meu tio Se lá Lá na frente Não tiver Uma pessoa fixa Lá Que ele Esteja gostando Eu posso falar Tio Dá um emprego Para mim E o tio Paga Eu acho Que é 30 50 reais Por noite Eu acho Não tenho certeza Tipo Já dá Entendeu Uma grana Boa Entendeu No mês E dá Para a gente Se virando Juntando Moro Todas essas Rendas Assim Autônoma Dá para Sobreviver Bem Porque é A mesma Coisa De eu estar Aqui Nesse trabalho Entendeu A diferença É Como A Luisa Falou Os direitos Trabalhistas Alice David Se mãe solo Dá conta De criar Um filho Sozinha Um pai De verdade Também dá Arruma Alguém Para pegar Ele E levar Na escola Arruma Uma Cresce Com o tempo Integral E essa Pessoa Fica Até você Chegar A noite Alguém Mora 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 Perto E Que Não Tinha Preguiça De acordar Cedo E A tarde Essa Pessoa Pega Ele Na Escola E Espera Você Chegar Ou Você Passa E Pega Na Casa Da Pessoa Daria Umas Quatro Horas De Trabalho Por Dia Em Dias Intercalados Sai Do Trabalho Fixo Não É Essa Questão De Pagar Alguém Pra Ficar Com Meu Filho Enquanto Eu Trabalho E Saio Também É Uma Questão Bem Legal A Ser Pensada Porque Eu Não Precisaria Sair Desse Meu Emprego Entendeu Mas Sarah Comentou Meu Filho Pelas Caridades Somos Taurinhos Pés Enficados No Chão Não Contem Com Ovo No Fio Foda Galinha Cuidado Repense Você Não Tem Rede De Apoio Complicado Pois É A dificuldade É Essa Porque Lá No interior A Mãe Do Meu Filho Ela Tem A Rede De Apoio Dela Que A Mãe Dela Sabe Quando A Mãe Dela Não Pode Né Tem A Minha Mãe Sabe Tanto Assim Ela Sempre Tem Uma Rede De Apoio Bem Sólida Entendeu Em Relação A Isso Se Mãinha Botasse Na Cabeça Dela De Vim Morar Aqui Com Meu Irmão Seria Simplesmente O Auge Entendeu Da Perfeição Mudaria Minha Vida Mudaria A Vida Dela Mudaria A Vida Do Meu Irmão Mas Além Também Tem Cabeça Bem Pior Do Que A Minha Mais Dura Que A Minha Tão Complicado Né Graça Silva Colocou Você Pensa Uma Coisa Não É Bem Assim Não Tirando O Menino Do Cadastro Da Mãe Ele Vai Deixar De Receber Ela Só Reserve Por Causa Dele Para Entrar No Cadastro E Receber Está Sendo Difícil Pois É Amor Isso Também É Uma Pensar Uma Coisa A Se Ver Obviamente Ele Não Vai Chegar Aqui Eu Vou Simplesmente Fazer As Coisas Escondido Dela Entendeu Aí É Uma Questão A Se Pensar Se Conversar Na Verdade Já Conversei Com Ele Chegar Aqui Nossa Vamos Lá Vamos Lá No Crase Botar Você No Meu Cadastro Não Né Gente Tem Que Ver Se Isso Não Vai Causar Nenhum Prejuízo Para A Mãe dele Camila Santana Colocou Aqui Procura Um Trabalho De Telemarketing São Seis Horas Tem Vários Turnos Tem Turnos De Sete Às Treze Horas Tem Turnos Dez Oito Às Quatorze Um SMS Da Tele Performance Para Fazer Uma Entrevista Só Que Eu Não Quis Né Agora Nesse Momento Porque Estou Trabalhando Direto Entendeu Lá Vai Eu Ter Que Fazer Entrevista Aqui No Meu Trabalho Imagina A gente Tá Palhaçada Eu Fazendo Entrevista Chega Uma Pessoa Para Atender E Mandou Entrevistador Espera Aí Entendeu Não Faz Sentido Quando Eu Saio Dessa Routina Louca Vou Ligar Para Lá Entendeu E Pedir Para Participar De Processo Seletivo Inclusive Eu Fui Perguntar A Um Colega Meu Que Ele Trabalha Lá Tempo Ele Tem Um Cargo Já Bem Elevado Na Tele Performance E Eu Perguntei Oi Tu Tem Conhecimento De Alguma Área De Atendente Na ATP No Horário Das Nove Às Quatro Ele Falou Aqui Tem Todos Os Horários Como São Vários Setores De Empresas Diferentes Não Sei Para Qual Horário Tem Vaga Mas Eles Estão Fazendo Muitos Processos Seletivos E Nas Entrevistas Eles Informam O Horário Das Vagas Pois É Amor Isso É Algo A Se Pensar Entendeu Obviamente Se Eu Consegui Um Um Emprego CLT Entendeu Que Caso Um Horário Que Meu Filho Está Na Escola Obviamente Que Eu Vou Ter Um Emprego CLT Pelo Amor De Deus Até Porque Eu Vou Receber O Valo Alimentação Entendeu Alguns Auxilios Assim Que Vai Ajudar Horrores Ao Inves De Eu Enquanto Meu Filho Está Na Escola E Trabalhar De Uber Para Ganhar Algo Que É Bem Invariável Algo Que Eu Não Sei Nem Quanto Vou Ganhar Correndo O Risco De Morrer Entendeu Muito Melhor É Eu Trabalhar No Emprego Terce Entendeu Gente Então Sim É Algo Que Eu Quero Fazer Que Eu Pretendo Fazer A Unica Coisa Que Eu Não Pretendo É Ficar Nesse Trabalho Aqui Trabalhando Um Dia Não Entendeu E Dependendo De Outras Pessoas Entendeu Para Cuidar Do Meu Filho Enquanto Isso Enquanto Eu Não Não Consigo Um Trabalho Que Casa E Com Horário Que Está Na Escola Eu Pretendo Sim Ficar Autônomo E A Sasha Marques Também Colocou Aqui Meu Esposo Está Com Esse Foco Sai Do CLT E Para Autônomo Porque Sai De Casa Só Chega 7 Da Noite Todo Dia E Sábado Meu Período Salário Sempre O Todo Esforço E Renúncia Feito Por Você O Povo Acha Mesmo Que Mãe Sempre É Boa Que Cuida Bem Mas Nem Sempre Assim Não Sei Se É O Caso Da Mãe Dele Lógico Graças A Deus Não Mas Falando No Geral O Povo Romantiza Demais A Maternidade E Por Que Não O Pai Fazer Renúncias E Porque Não Pai Porque Um Pai Não Pode Ser Capaz De Educar E Criar Bem Um Filho Precisamos Quebrar Esses Tabus E Aceitar Que Pai Também Deve E Pode Sim Criar Um Filho Parabéns Por Sua Atitude De Decisão Ore Sempre Deus Que Direitos Entendeu De Um Filho Deveres Que A Maternidade Deve ter Com o Filho Sempre Vem Questão Da Mãe A Mãe Tem Que Fazer Isso A Mãe Quando Aparecer Um Vídeo De Uma Criança Em Peril Entendeu Numa Piscina Alguma Coisa Assim O Povo Comenta Cadê A Mãe Que Não Viu Isso Entendeu Nunca Perguntou Cadê O Pai O Que Meu Pai Tava Fazendo A Priscila Comentou Aqui E se A Empresa Não Quiser Fazer Esse Tipo De Acordo Com Você Porque Esse Tipo De Acordo É Uma Fraude Você Sabe Né Então Gata Não Se É Um Acordo Entendeu Acordo É Algo Legal Entendeu Vocês Acham Mesmo Que Eu Dou No Maldado Né Amores Quando Vocês Vem Com Milho Já Vem Com Galinha Alimentada Obrigado Gente Mas Sim É É Possível Sim Fazer Acordos Mas Eu Entendi O Seu Ponto De Vista Aqui É Porque Geralmente Quando Se Fala Em Acordo As Pessoas Fazem O Que As Pessoas Tem Contato Com Empresa E Fala Olha Você Me Paga A Recisão E A Multa Dos 40% Né Que A Empresa É Obrigada A Pagar O Trabalhador Vocês Ficam Com Ela Entendeu Aí Sim Isso É É Uma Fraude Entendeu E Tipo Não Pode O Que Está Previsto Na Nossa Lei Você Sabe Que É Lei Lei É Os 20% Entendeu Tipo Você Vai Receber A Sua Recisão Tudo Bem Bonitinho E Aí Você Faz O Acordo Com Empresa Entendeu Em Relação A Multa Ou Seja É A Empresa Fica Com 20% Da Multa Né Que É Referente Ao Valor Que Tem Na Sua Conta Do FGTS E Você Fica Com 20% Entendeu Assim Totalizando Os 40% De Multa E Essa Forma É Totalmente Legalizada Entendeu Você Sai Com Os Seus Direitos Assim Digamos Né Só Vai Perder 20% Para Empresa E Aí Ainda Sai Com Seu Seguro Desemprego Bonitinho Entendeu E A Carleana Colocou Assim Vai Sair Do Emprego Para Depois Ficar Pedindo Pix Sim Carleana E Eu Conto Com Seu Apoio Tô Tirando Oda Gente Não Bicha Pelo Amor Deus Eu Já Falei Para Vocês Que Eu Vou Fazer De Tudo Vou Trabalhar Entendeu Para Dar O Melhor Para Meu Filho Para Dar Tudo Certinho Eu Não Vou Fazer As Coisas Por Impulso Até Porque Tenho Mais De Seis Meses Para Pensar Entendeu Ainda Então Isso Vai Dar Tudo Certinho Se Deus Quiser Deus Vai Abençoar Vai Aparecer Novas Oportunidades Para Minha De E E É Isso De Acordo Com Que As Coisas Vão Acontecendo Eu Vou Trazendo Atualizações Para Vocês Então É Isso Amores Beijinhos E Hasta Luego